Bom dia, gente! Hoje a gente decidiu fazer o famoso passeio de long tail aqui em Pipi. O valor muda conforme o número de pessoas e o número de horas que você quer fazer o passeio. Tem o valor para 3 horas de passeio e para 6 horas de passeio. No caso, nós somos 3 pessoas fazendo um passeio de 6 horas. A gente pagou 3.500 bar, algo em torno de 350 reais. E isso não está incluindo a taxa da Marinha, que é 400 bar por pessoa, algo em torno de 40 reais. E quando você é aluno do seu próprio long tail, como a gente está fazendo, você pode fazer o seu roteiro. E o barqueiro segue o roteiro que você faz, né? Então a gente vai conhecer bastante praia hoje e se Deus quiser vai ter para conhecer o que você diga. A gente está chegando ali na Viking Cave. A Viking Cave, pra quem bem de long tail, não é permitido fazer mergulho ou parar pra fazer snorkeling. Gente, a gente está na Pile Lagoon agora. Caraca! É um paraíso. Vocês não têm noção. Noção. De quão lindo é isso daqui. Pessoalmente. Eu não consigo nem descrever. Eu estou muito impressionada, gente. A gente não tinha vindo aqui, eu acho, no ano passado. Caraca, é lindo demais! Gente, agora a gente está chegando na Lo Samabay, uma das minhas praias preferidas. Uma baía, né? É porque a água é muito clara. A água é tipo transparente. Não sei se está dando pra ver. A Lo Samabay, ela fica atrás da Maya Bay. No caso, a Maya Bay, ela fica ali atrás. Tem até uma trilha que você consegue fazer da Lo Samabay pra Maya Bay. Mas a gente vai de long tail, hein? E olha como é que é lindo aqui. Lo Samabay. E guardem esse nome, porque eu acho que vocês precisam ver. A gente está aqui na Lo Samabay. E chegando na prainha aqui. Tem uma prainha. A gente está indo nadando. Não é muito fundo. A gente está aqui a dois metros de profundidade. Gente, chegamos aqui numa prainha que tem na Lo Samabay. E é uma prainha super pequenininha. Olha aqui. A praia acaba ali. Mas eu acho que o ponto forte aqui da Lo Samabay é ali no meio, tá vendo? Dá pra fazer snorkeling. Dá até pra ver tubarão de vez em quando. Tubarão pequeno. E muito peixe, muito peixe. Então eu acho que o ponto alto não é nem vir aqui pra praia. É ficar fazendo snorkeling ali mesmo. Chegamos na famosa Maia Bay. Que é a praia que ficou famosa pelo filme do Leonardo DiCaprio. A praia, né? E, cara, hoje o dia está muito lindo. E a água está muito transparente. Aquele verde claro transparente está lindo demais. E, assim, vou mostrar pra vocês as dicas pra tirar foto bonita aqui na Maia Bay, mesmo com ela sendo lotada. Chegamos aqui na famosa Maia Bay. E, cara, ela está muito cheia. E a dica que eu tenho pra dar pra vocês é, em vez de tentarem tirar fotos da areia pra água, cara, venham aqui pro cantinho e entrem um pouco no mar, né? E tirem de diferente ângulo, porque as fotos vão ficar melhores, vão ficar sem ninguém e continua lindo. Então, assim, em vez de tirar foto da areia pra água, entra um pouquinho na água, sempre nos cantinhos, tá vendo? Porque as fotos ficam lindas. É assim que eu tiro as minhas fotos, pelo menos. Gente, sabe aquela coisa, expectativa versus realidade? Essa praia, ela é isso, assim, que você vê no Google, você vê no Instagram da galera, uma praia linda, uma só pessoa na praia, é mentira, tá? É assim a realidade da Maia Bay. Essa é a Maia Bay, lotada de barco. São 11h30 da manhã, beleza, a gente veio tarde. A gente veio tarde, eu sei disso. Mas ela é assim, gente. Deu 8h da manhã, ela já começa a ficar lotada, sim. E agora, na baixa temporada, a maré tá muito baixa. Então, assim, a maré começa a subir lá pras 10h30. Então, se a gente viesse antes, não ia ter água. Aí a gente veio depois, mas tem água e agora tem muita gente. Bom, a gente tá fazendo a trilha da Maia Bay pra Loussama Bay, que dá mais ou menos 5 minutinhos andando. e aqui, ó, você chega nessa escada e embaixo dessa escada tem uma rede onde as pessoas sobem e descem pra Loussama. E ali, ó, é onde começa a trilha. E aqui que é a rede de um viewpoint onde a galera tira foto da Loussama. Que é uma rola ali atrás. E aí tá rolando uma filhinha aqui, ó, pra tirar foto ali no viewpoint da Loussama. Uma filhinha de uma filona. A gente tá chegando agora na Wanglong, que é uma baía super linda, mas que a parada principal dela é tirar foto entre as duas pedras. Mas fazem fotos maravilhosas. Então, vou mostrar pra vocês. Olha, gente, tá vendo? É entre essas duas pedras aqui que o Longfeil passa. E aí dá uma foto linda demais. E aqui é a baía, tá vendo? Essa é a baía de Wanglong. E dentro da baía tem uma praiazinha. É bem pequenininha essa baía. Água bem clarinha também, transparente. E o bom daqui é que não tem muita gente. Então fica uma coisa mais reservada. Só tem a gente. E duas pessoas ali atrás. Só a gente. Só a gente. Depois de sair da maia bem lotada, isso daqui, ó, não tem preço, né? Olha isso. Chegamos aqui na famosa Nui Bay. Que é a praia mais bonita pra ver o pôr do sol aqui em Pipi. Cara, não tem ninguém aqui. Vazia, vazia, vazia. E é daqui, ó, que a gente consegue ver o pôr do sol mais bonito de Pipi. Que é o sol, eles se põem bem ali, ó, no horizonte. Lindo demais. A gente tá saindo da Nui Bay agora. Indo em direção a Bamboo Island. Que vai ser nossa última parada antes de voltar pra Pipi. Gente, chegamos na Bamboo Island. E pra mim, cara, essa é a praia mais bonita de Pipi. Olha que praia linda. É que eu acho que o vídeo não demonstra toda a beleza dessa praia. E assim tem que vir com um dia de sol como esse pra água ficar clarinha e... É um azul esverdeado. Tipo, a Maya Bay, ela é esverdeada, né? Aquele esverdeado bem clarinho. Mas essa é tipo um azul piscina, sabe? A cor dessa água. Olha aqui, gente, olha isso. Ah, que delícia, cara. Que delícia, que delícia. Gente, aqui os valores do Parque Marinho. No caso, esse valor, se você começar pela Maya Bay, você já paga os 400 bar lá na Maya Bay e aí não precisa pagar aqui na Bamboo. Se você vier direto pra Bamboo, você paga aqui na Bamboo e não paga na Maya Bay. Então, é um ticket que vale pra um dia e você pode ir em todas as praias do Parque Marinho. Bom, gente, acabou o passeio. Foram seis horas incríveis de long tail. A gente começou às dez da manhã e a gente tá chegando agora no Beer. São quatro horas da tarde. E a gente fez o nosso próprio roteiro. Nós tivemos sete paradas ao longo dessas seis horas. A gente começou... Saiu aqui do Beer de Tonsai, né? Começou pela Viking Cave, depois a gente foi pra Pile Lagoon, depois da Pile Lagoon a gente foi pra Losama Bay, depois Maya Bay, depois a gente foi pra Wong Lang Bay, depois Nui Bay e terminamos na Bamboo Island e voltamos pro Beer de Tonsai. Foi incrível, rendeu muito o dia. Sério, super recomendo. Às vezes compensa mais gastar um pouquinho mais do que a gente tinha planejado pra fazer um passeio legal atingindo as nossas expectativas. do que economizar e acabar se frustrando. Então, assim, super recomendo fazer o passeio privado. O bom do passeio privado é que você já tem as fotos no Long Tail, né? Quando você vai de excursão você não tem o Long Tail. Então, assim, valeu super a pena, gente. O dia foi muito produtivo. Até a próxima. Tchau, tchau.